Aqui é a esquina da 5ª avenida, com 42, dando zoom aqui. Aqui é tudo feito em tempo real, com o mínimo de edição possível. Então, lá está o prédio para vocês se localizarem. Eu estou indo para lá, estou indo do sul para o norte, na 5ª avenida. Apesar dos carros estarem vindo de lá para cá, ela começa a numeração lá na Washington Square Park, no Downtown nº 1. Aqui eu já cheguei na Biblioteca Pública de Nova York, esquina com a 42. Então, eu vou seguindo aqui. Futuramente, eu vou fazer vídeos no Grand Park, no Grand Central. Aqui na própria 42, que é a 42, ela atravessa, a 5ª avenida, ela atravessa de norte a sul, e a 42, ela vai do leste a oeste, do oeste a leste. Ou seja, muita coisa interessante para conhecer também. Para lá, à minha direita, fica o Grand Central Station. Tem um viadutozinho, vou dar um zoom. Um viadutozinho lá, no final. Ali, aquele viaduto já é para o Grand Central Station. Seguindo aqui, 5ª avenida, voltando o zoom. E para o meu lado esquerdo, atrás da biblioteca, fica o Grand Park. É um lugar muito legal. Aliás, galera, vou fazer uma pequena edição aqui. Vou entrar aqui no Grand Park, vou no Whole Foods, para comer uma coisinha e já volto. Vem comigo, vem comigo, já volto. Alô, meu povo. Então, meu povo. Eu estava falando sobre a livraria aqui. Eu fiz uma pequena edição, uma pequena pausa, porque... Eu fui comer um negócio ali no Whole Foods, próximo ao Bryant Park. Futuramente, farei vídeos lá também, para mostrar para vocês. E estou seguindo aqui, atravessando a rua, para seguir a 5ª avenida. Um pit stop, só para comer um sanduba e um suco de laranja. Para dar uma energia. Vamos seguindo aqui, 5ª avenida. Saí aqui agora da 42 com 5ª avenida, seguindo em direção ao Centro Parque. Número 500 aqui da 5ª avenida. Como que vamos? Canal Andando em Nova York. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like. O objetivo do canal Andando em Nova York é você fazer o turismo em Nova York em tempo real. Porque o que eu observei, fazendo pesquisas para fazer... Opa! Fazer o canal... É que tem muitas edições em alguns vídeos. Então, você não consegue se estabelecer assim na região. É... Tem um... Um olho... Um prisma da região em 360. É tanto... Tanta edição que você não consegue nem saber onde que está. Que loja é aonde. Então, aqui, nesse canal, eu vou seguir gravando direto com pequenas edições e você se localiza. Ou seja, essa série de primeiros vídeos é sobre a 5ª avenida. Eu peguei lá da Washington Square Park, no sul de Manhattan, lá embaixo, e vou até a parte leste do Central Park. Opa! Ó, aqui em Nova York você vê muito isso, ó. Se vier aqui, se casar aqui, tem que contratar uma limusine. E tem de tudo aí dentro, hein? Da limusine, hein? Tem música batistaca, tem champanhe... Você faz o pacote completo. Conhece o Nova York de limusine? É muito bom, né? Então, seguindo aqui na 5ª avenida... Mostrando as lojas para vocês. Já, já, a gente vai chegar nos quarteirões que tem a maior quantidade de lojas de grife do planeta. Aqui já está começando, ó. Aqui tem a Vans. Tem um Chase Bank. 5 Bellow? Bellow, sei lá. Tem palavra, cara, que para brasileiro é foda. A gente troca muito o acento das palavras, né? É Bellow você falar Bellow. É Bellow você fala Bellow. Mas, enfim... O negócio é se esforçar. Ó... Ó... A loja da NBA... Ou... É, tá em dia. Seguindo Quinta Avenida Chegando aqui na rua 45 da Quinta Avenida Banco Safra Engraçado, né? Aqui tem bancos que a gente Que a gente pensa que Que São brasileiros, mas não são, né? Eu jurava Que o HSBC era um banco brasileiro De tanto ver o HSBC No Brasil, mas não é O banco é inglês A gente passou por um mais atrás 45 com Quinta Avenida Já tá bem movimentado aqui E hoje é sexta-feira, né? Deve estar aqui Mais ou menos A temperatura Vou chutar, hein? Vou chutar Com os 20 graus Entre 20 e 22 graus E é verão, hein? Agosto Tamo no auge do verão Mas Quer dizer Para o americano 22 graus É show, né? Porque o último inverno aqui A A temperatura chegou a Menos 22 Menos 20 Menos 22 Ou seja Qualquer coisa positiva É lindo, né? Rua 46 Loja da Oakley Ó Outra lojinha de presentes Duas lojinhas de presentes Uma atrás da outra Vamos seguindo Vamos seguindo, ó Só loja boa Então Aqui Passamos a A 46 A gente entrou numa área Super, super comercial Vou atravessar a rua aqui Porque eu vou mostrar uma placa Muito especial pra vocês A partir aqui da 46 A gente vai entrar numa área comercial Até Até o Centropark Ali é só loja boa Só loja boa Vocês vão ver Só que essa rua aqui Tem um sabor muito especial Para o vídeo Por quê? Por quê? Caminhão ali Porque é tudo em tempo real O loja da Oakley Linda aqui, hein? Não era nem Nem isso que eu ia Que eu ia mostrar Mas Enfim Rua 46 Gente Olha que rua é a 46 Fala aí Dando zoom Rua Little Brasil Little Brasil Street Que é Uma rua aqui Em Manhattan Que quando você sente saudade Da comidinha lá de casa Treio de gaiato no navio Você lembra da música? Que saudade da comidinha lá de casa Você não vai comer esse cachorro quente aqui da esquina Muito gostoso 3 dólares Mas aqui na Little Brasil Você tem A maior quantidade de lojas Restaurantes Você encontra até Leite moça Leite condensado moça No mercado daqui Futuramente eu vou fazer vídeos Um vídeo só sobre essa rua também Estou botando a aguinha na boca de vocês Então 360 aqui Na esquina da 46 Little Brasil Com 5ª avenida Os ônibus aqui em Nova York Você pode comprar o Metrocard Opa Alô galera Meu nome é Tony Vamos seguindo aqui na 5ª avenida Os ônibus aqui em Nova York Você compra o Metrocard Bota crédito Que no intervalo de 2 horas Você pode andar de metrô E de ônibus Pagando apenas uma passagem No Rio já tem esse esquema também Loja da Guess Do outro lado Olha já está entrando aqui Só loja de grife bacana Outro ônibus M4 Aqui os ônibus são assim M1, M2, M3, M4 E aí se você tem que ir em algum lugar E não tem metrô perto Você pega o famoso E metrô ônibus aqui Número 576 Uma joalheria maravilhosa Maravilhosa Olha Outra loja de presentes do outro lado Eu amo o New York Gifts Estamos seguindo Rua 47 A galerinha estava falando sobre o Alheiro Brasil Que é a rua 46 ali Lembrando que o Brazilian Day Aquele festival Brazilian Day Que vem cantores brasileiros Apresentadores brasileiros Acontece nessa rua Rua 46 em Manhattan E aí O que é 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 a rua M4 Canal Andando em Nova York Se inscreva no canal Dê um like Ative o sininho E vamos que vamos No mínimo, no mínimo Dois vídeos por semana Falando de Nova York Essa primeira série de vídeos Não sei quantos vão ser Se vão ser 3, 4, 5 Mas Falando sobre a 5ª avenida Nessa primeira série De vídeos 5ª avenida Do Washington Square Park Lá no sul Da ilha de Manhattan Downtown Até o centro-parto